Olá, tudo bem com vocês? Dias atrás fui passear em Poços de Caldas, visitar uma prima minha, e aproveitei e fiz umas comprinhas. Vou mostrar para vocês as coisinhas poucas que eu comprei, mas que eu adorei minhas comprinhas, vou mostrar para vocês, quando a gente sai tem que aproveitar e comprar as novidades que a gente tem vontade de ter, então essas poucas facas que eu tenho aqui de uso diário, eu tenho lavado na lava louça, olha como elas estão ficando, está perdendo o verniz que tinha, olha aí, essa aqui foi menos vezes na lava louça, não estava tão desbotada, mas aí eu queria umas facas que não fosse com cabo de madeira, para poder ir na lava louça e não tem problema, aqui eu tenho algumas aí, e que é de cabo, não é de madeira, e elas não tem problema nenhum, vai na lava louça e não tem problema, aí fui comprar, entrei numa loja e fui comprar, loja de utilidades domésticas, comprei algumas coisas lá, o interessante é a diferença de preço, deixa eu ver aqui, aí eu quero facas assim ó, elas são bem afiadas mesmo, aí eu comprei essas três aqui ó, são até bonitinhas ó, nossa vai ter um corte, comprei essas três, comprei essas três, mesma marca, sim, mesma marca, 6,99, não tenho certeza se era 6,99, essa aqui 1,99, essa aqui 6 e pouco cada uma, essa aqui faz o mesmo trabalho dessa, apesar de ser um pouco menor, menor, mas eu fiquei tão satisfeita, comprei essas três para substituir essas aqui, os garfos, até eu tenho bastante, não quis comprar não, mas eram as facas que estão, ficaram feias, eu vou encostar, e comprei essas aqui, num supermercado, lá por perto da minha prima, essas aqui, 1,99 cada, 1,99, tá certo que o tamanho é um pouco menor, é a mesma marca, mesma qualidade, mesma qualidade, essa aqui 6 e pouco, 6 e 50, 6 e 90, não lembro muito bem, mas eu fiquei tão feliz com as facas, boas de corte, eu vou substituir essas aqui, estão ficando feiosas, aí eu levo lá para o fundo, lá quando a gente for fazer churrasco, fazer alguma coisa lá no fundo, elas, eu uso lá, e essas vão ficar aqui dentro, pode ir na lava-louça, não tem problema nenhum, de desbotar, eu queria também, um mandolim, um mandolim, é aquele aparelho de cortar batatinha, eu queria mesmo, de alumínio, eu queria de alumínio, inteirinho de alumínio, lá em casa tinha um, minha mãe acabou dando, para alguém, não sei, certo, esse aqui é interessante, corta, aqui tem tudo explicando, eu achei muito bom, que aqui tem tudo explicando direitinho, esse corta, abobrinha, ou sedoura, em tirinhas finas, e a gente vai substituir, na medida que a gente, que é esse aqui, falam que é para ralar queijo, eu até vou experimentar, vou experimentar uma hora ralar queijo, parece que eu não estou confiando muito, esse aqui, ele já emperrou aqui uma vez, eu acho que ele não vai sair, vou deixar ele quieto, esse aqui já corta também, como esse aqui, mas em tiras mais, mais largas, e tem esse, de fatiar, conforme você quer usar, vai colocando aqui, gente, eu não estou conseguindo, cuidado meu, acertei, eu vou ter que devolver isso, bom, aí aqui você vai cortando, esse aqui não sai daqui, ele já emperrou aqui, outro dia, não quer sair, não vai sair, depois eu peço para o marido tirar para mim, aí você troca, a medida que você vai precisar usar, você troca, já vem com isso aqui, que a gente fixa aqui, uma batata, uma coisa que você queira ralar, é fácil porque não machuca a mão da gente, muito prático, gostei, mas eu queria mesmo isso aqui de alumínio, como eu não achei, eu trouxe esse aqui mesmo, estou satisfeito, comprei também, esse batedor de ovos, batedor de ovos, a gente chama de fuyé, né, fuyé, batedor de ovos, achei tão bonito, dourado aqui, ó, muito bonito, esse, esse, mandovinho, custou 26 reais, 26, e esse, batedor de ovos, custou 12 e pouco, 12 e pouco, eu achei muito bom, porque eu tenho um pequeno aí, já tive um grande assim, mas estragou, soltou isso aqui tudo, vamos ver esse aqui, né, deixa eu ver se tem marca, olha, não é da marca do outro não, bom, mas vamos experimentar, tentar, ver se eu vou gostar, da outra vez que eu fui, eu comprei isso aqui, acredita que eu não usei ainda, isso aqui é um porta azeite para ir na mesa, eu achei tão bonitinho, tão fofo, azeiteira, é de porcelana chimite, eu achei tão lindinho, ai, eu vou levar, e não usei, agora mexendo ali no armário, gente, eu preciso usar, e quando eu comprei esse aqui, eu comprei também, esse cortador de massa, gente, isso aqui é tão prático, você corta a cebola, você põe aqui, você corta a massa, isso aqui é útil demais, é de inox, só que eu não lembro os preços disso aqui, faz, já faz tempo, de vez em quando a gente vai lá, a gente tem parente, e às vezes vai visitar algum parente, a gente vai dar um passeio, aí a gente aproveita e sai e faz umas comprinhas, e eu gostei demais, estou muito satisfeita com as minhas compras, com as minhas faquinhas, perigosa, todas elas muito afiadas, o mandolim, fiquei muito feliz, com o mandolim, e é isso aí, espero que tenham gostado das minhas comprinhas, eu fiquei muito satisfeita, estou feliz com as minhas compras, mas quando eu encontrar um mandolim de alumínio, como tinha lá na minha casa, há muito tempo atrás, quando a minha mãe era viva ainda, era de alumínio, muito bom, resistente, uma beleza, acho até que era desse material inox, não me lembro muito bem, mas era muito bom, e o dia que eu encontrar, é esse que eu vou comprar, eu achei, acho que aquele lá era mais resistente, esse aqui, se usar força nele, ele vai acabar quebrando, eu acredito, e essa parte aqui, que eles falam que rala queijo, eu vou testar, depois eu conto, se ralou o queijo, eu não acredito que ela não, bem, espero que tenham gostado das minhas comprinhas, do meu vídeo, fico muito feliz de vocês estarem aqui assistindo, fiquem com Deus, tudo de bom, Deus abençoe a todos, até a próxima gravação, curtam aí, e comentem, e dê um like, tchau, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!